Forte base pela direita da pista zero ONU Forte base pela direita da pista zero ONU, o Agana 7 2-0-1, escapar novembro Novembro, reporte na base Lascar do solo, 3-meia, libera a próxima direita da pista zero em gol, solo em 1-2-1-9 Direita da pista zero em 1-2-1 Forte base pela direita da pista zero ONU